Música Paz e bem, hoje vamos falar do título mais popular dado ao nosso santo, o santo casamenteiro. Ele é o santo mais indicado quando o assunto é unir os corações apaixonados. As solteiras, à procura de um bom pretendente, recorrem ao empurrãozinho do santo. Socam o mastro, colocam o santo virado de cabeça para baixo, arrancam-lhe o menino Jesus, colocam sua imagem no congelador, enfim, aprontam com o santo até que ele envie um ou uma pretendente. Fazem isso, pois certa vez Antônio intercedeu por uma jovem que não tinha os dotes necessários para o casório. A menina foi rezar diante da imagem do santo, de onde caiu um papelzinho com um recado ao prestamista, pedindo que ele desse à menina as moedas de prata correspondentes ao peso do papel. Era justamente o valor que ela precisava para se casar. Que Frei Antônio continue intercedendo não só pelos namorados, mas também por todas as famílias, a fim de que vivam sempre unidas no amor. Oremos. Ó Santo Antônio, olhai por todos os namorados e casados, a fim de que, com tua intercessão, possam viver as alegrias do amor familiar. Amém. Santo Antônio, triunfador dos corações, rogai por nós. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós.